E aí pessoal, beleza? Aqui é o Andes trazendo novamente Mortal Kombat 11. É, de novo, de novo. Que demais! Capítulo 7 com a Kitana, hein? Princesa Kitana na área. Legal! Antes de ver o vídeo, por favor, se inscrevam, compartilhem, deixa aquele like legalzinho que ajuda o canal. É simples, mas é humilde, mas é de coração. Pra vocês aí curtirem e conhecerem canais novos de gamers, que tem muitos canais bons aí, novos, surgindo. É verdade. Não que os velhos não sejam ruins, mas dá uma chance aí pros novos aí, pessoal. Eu vou continuar colaborando. E curta um vídeo aí, e qualquer coisa, deixa nos comentários aqui o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem ver um game retrô, um game atual. Beleza, pessoal? Então, jóia! Cabal, pega a minha outra metade. E a base? Não é mais problema. Não é mais problema. Céssie, não! Atrás deles. Mais alguém aí ouviu um bip? Cheguei tarde demais. Você voltou no último segundo. Não! Isso é que eu chamo de milagre. É, Raiden. Valeu. Grão-mestre Hasashi, peço humildemente a hospitalidade dos Shirai Ryu. Meu templo do céu está sob ameaça. Não há lugar seguro para nos reunirmos. Lord Raiden, bem-vindo aos Jardins Ardentes. Os ancestrais se foram? Shinnok é o filho da Crônica? Por isso o Dragão Negro estava atrás de mim e do meu pai. A gente acabou com ele. Não é a sede de vingança que motiva a Crônica. Ela reinicia a história para equilibrar a luz e as trevas nos reinos. O que faremos, Lord Raiden? Reunam as forças do plano terreno. Mas de nada adiantará se os exércitos de Kotal Kahn não se unirem a nós. Saitryon me informou que Shao Kahn capturou Kotal Kahn. Precisamos fazer de tudo para libertá-lo. Kongilau e eu vamos. Iremos nos encontrar com a princesa Kitana. Obrigado aos dois. Que os deuses ancestrais protejam. E vocês voltem vitoriosos. Você é eloquente, princesa Kitana, mas não vai me persuadir. Rainha Shiva, seu povo não era mais feliz com Kotal Kahn do que com Shao Kahn? De certa forma. Mas não sabemos qual Kahn irá prevalecer nesse conflito. Escolher um lado agora não nos trará vantagens. Princesa! Liu Kang, por que está aqui? Kotal Kahn foi capturado pelos Tarkatanius. Temos que agir rápido ou ele será executado. Meu povo não irá se mobilizar por um Kahn aprisionado. Temos o apoio do plano terreno, Vossa Alteza. Com o seu, posso garantir a vitória. Não temos como vencer sem os Tarkatanius. Se eles forem para o lado do Kotal Kahn, o melhor que fazemos é mesmo nos unirmos a ele. Eu voltarei, Rainha Shiva, com os Tarkatanius ao meu lado. Juntos marcharemos contra Shao Kahn. O que tanto te intriga sobre o sangue da Jayden, Scarlet? O sangue Edeniano é o mais doce. Alteza Imperial. E também é um produto raro. Para onde estão levando ele? Para o Coliseu, sem dúvida. Então vamos atacar. Se atacarmos, nunca iremos convencer o Baraka a apoiar o Kotal. Primeiro vamos persuadi-lo. Depois atacamos Shao Kahn juntos. Os Tarkatanius não vão querer nos ouvir. O instinto deles vai mandar atacar. Sem falar na Jayden. É o primeiro sinal de problema. Eles podem matá-la. Eu tive uma ideia. Eles estão no comando aqui. Eles estão no comando aqui. Quase pronto. Teremos um banquete. Princesa Kitana? Nosso presente para Shao Kahn. Nós queremos lutar com ele contra o Kotal. Todos esses anos, a nobre e poderosa filha do Kahn, agora rebaixada ao lado de soldados rasos, finalmente aprendeu que você não é melhor que o resto de nós? Ela é para o Shao Kahn. Exigimos ver Baraka. Você não vai ver ninguém. Liu Kang. Peguem eles! Você traiu seu pai, Kitana. Eu me tornei filha de Shao Kahn. Ele roubou Etenia de seu governante legítimo. O pai que eu nunca conheci. Tudo porque o seu povo e sua linhagem eram fracos. Fight! Eu vou te executar. Eu vou te executar. Ah! 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 Poder e conquista não são sinônimos, Scarlet. Como solicitado, nenhuma baixa. Jade, você está bem? Temos que achar o Baraka rápido e salvar o Kotal. Baraka não vem conosco. O ódio do Kotal pelos Tarkatanius é muito profundo. Se eu não o impedisse, Kotal teria matado todos. Sim! Kotal deixou bem claras as suas intenções. Baraka, por favor, escute. Chega de Tarkatanius morrendo. Kotal Kahn ameaça todos os Tarkatanius. Na nova era, Kotal Kahn reinará! Fight! 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 erton Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês já sofreram muito nas mãos desse farsante, mas eu voltei e vou salvar vocês dessas loucuras. Apenas eu posso reconstruir o Império. Todos os reinos tremerão perante a mim. A Exoterra será dos conquistadores e não dos conquistados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sua mal agradecida nasceu privilegiada e desperdiça. Quem é você pra me julgar? Você nunca sofreu com frio ou fome. Se já tivesse, daria mais valor a tudo que Shao Kandi deu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou te executar. Tchau, tchau. Respeita agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não herdarei sua crueldade. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Baraka. Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau.